Este poema eu escrevi e, por causa das dúvidas, dediquei-o ao António Lobo Antunes. Mas hoje, muito especialmente, eu vou dedicar, ali, eu não sei o seu nome, à menina do bom. Esperal. A menina, fica para a próxima. Esperal. Esperal, meu amor. Ai, não roça, meu amor. Ela disse, sou eu. E eu fiquei todo feliz, mas ela ainda não. Ela pediu-me desculpas. Jusou-lhe desculpa à menina. Eu pensava que era a Rosa, mas não há problema. Não, mas não, não há problema. Está bem. És tu, ok? Ok, terminado. E então, eu vou desculpar, porque eu estou a ficar meio roubo. Ou seja, meio roubo. Não sei se se notava. Isto até é... É fruta da época. E eu fico mesmo aflito. E quando estou ouvindo, está havendo uma grita das antigas. E eu, normalmente, venho sempre unido. E trago e trago, por causa dos ouvidos. Sou muito desculpino. Sou muito desculpino. E depois, mais grave que isso, é um problema de garganta. Tenho problemas de garganta, mas também, venho sempre, venho sempre... Esta coisa da tipo é complicada. Pois é, sempre, venho sempre... Não é isso. Não é isso. Não é... Sinceramente, qual é o problema de pessoas superiores ouvidinhos? Não é isso que porém da gargantinha? Não é isso? É caso? Podes continuar a rir, menino. Não sei. O que é que vai tirar mais da cartola? Não, a cartola está ruim. Mas, eu não sei o que é que vocês estão a pensar. Os homens são assim, uns piegas, que estão com gritos. As baricas? Eu estava mais à mão na loja de chinelo. O Lobo Antunes tem um poema que é Todos os homens são maricas quando estão com gritos. E eu não quero nada dessas confusões. E resolvi fazer um ai que piegas que ele... Então, como estamos no Norte, como ela diz, Ó Vera, ó Vera, Vera, Ai, ai, que estou tão mal. Estou cheinho de dores nas costas e nos abdominar. Ai, Vera, Vera, Arreja-me um pouquinho de chá. Ai, Verinha, meu amor, Eu estou tão mal. Eu já não aguento mais. Ai, Vera, Caralho, vai-me comprar o jornal, O tabaco também. Tu nunca te lembras de mim, Vera? Poxa! Ai, mulher, mulher, Ai, que vou morrer. Ai, eu estou mesmo no fim. Ai, Vera, Ai, Vera, meu amor. Ai, que eu estou... Eu estou tão mal, tão mal. Olha, tu liga ao lutar-lho. E também, e também ao cangalheiro. Ó Vera, Vera, Caralho, xista, mulher. Anda lá, rápido. Muda já de canal. Não, amor, curta. Não é esse, Caralho. Põe no primeiro. Pô. Ai, Vera, Vera. Ai, que me dói tudo. Ai, olha. Dá, Brinha. Dá. Dá. Dá-me o corpo inteiro. Ai, esta tosse. Esta tosse que... Que me queima aos pulmões. Ai. Ai, que eu vou morrer. Ó Vera, está na hora, caraças. Põe na quatro. Olha, o euro milhões, cara. Que me rei de mulher. Tu, tu não liga as boias, Vera. Tu, 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 só me fazes sofrer. Ai. Ai. Ai, Vera, Vera. Ai, dá-me lá o chá. Olha, e as pastinhas. As pastinhas também. Ai, ai, ai. Ai, que me dói tudo. Dói, dói-me tudinho. Olha, olha o que eu digo. Tu, presta atenção. As doares, as doares são tantas que me vão das costas ou um vídeo e até me tiram, até me tiram na concentração. Ai, Vera, Vera. Olha, ó Vera, tu faz-me miminhos e cafunés. Olha, tu põe, põe-me a botija, põe-me a botija nos meus pés. Ai, Deus me valha. Ó Vera, ó Vera, ó Vera, tu és mesmo uma ingrata, caralho. Só pensas em fazer a malha e dar miminhos à gata. Ó Vera, ó Vera, ó Vera, tu não seixas má, pá. Tu, tu tratas-me como um gome. Mas olha, tu, tu já que não me dá chá, eu vou-me embora ver o dragone. Não,não... Não,não...